Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, que alegria estarmos juntos mais uma vez, em mais uma direção. Deus abençoe você, filhos e filhas espirituais, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Saber que também a gente não atinge aqui só o Brasil, mas é o mundo inteiro. Deus abençoe você. Estamos juntos aqui em mais uma direção. Pela TV Evangelizar. Alegria entrar na sua casa, entrar no seu lar pela TV Evangelizar. E carinho muito especial a você que me segue aqui no canal do Frei. Frei Gilson Barrasson do Monte, no YouTube. Estamos com esse livro maravilhoso, A Imitação de Cristo. Você que ainda não tem, está perdendo essa graça aqui. A Imitação de Cristo. www.lojamensageiros.com Ou baixe o aplicativo Oração Play. Está certo? Vamos lá. Hoje nós estamos no capítulo 7. Livro 2, capítulo 7. A gente vai falar um tema tão bonito. Amar Jesus acima de tudo. Amar Jesus acima de tudo. Feliz de quem compreende o que é amar Jesus. E desprezar a si mesmo por causa dele. É preciso deixar um ser amado por outro. É preciso deixar um ser amado por outro. Jesus quer ser amado acima de tudo. O amor da criatura é enganoso e imutável. O amor de Jesus, fiel e constante. Quem se apega à criatura é arrastado para a queda. Quem abraça Jesus está seguro para sempre. Ama-o. Faz dele teu amigo. Se todos te abandonam, ele não te deixará. E não tolerará que no fim pereças. Mais cedo ou mais tarde, terás de separar-te de tudo o que quer queiras, quer não. Meu Deus, isso aqui é forte, hein? Amar Jesus acima de tudo. Eu gostaria que você abrisse seu coração para tudo o que Deus quer te falar hoje. Feliz de quem compreende o que é amar Jesus. É, porque nem todo mundo compreende, viu? É preciso compreender o que é amar. Porque tem muita gente confundindo amor. Tem muita gente que acha que está amando e não está amando coisíssima nenhuma. Então, não podemos amar só por palavras. E nem podemos amar somente pelos sentimentos. Se eu dissesse assim para você, o marido diz que ama a mulher. Ele fala, amor, eu te amo. Mas, ele trai a mulher. Só que ele diz que ama. Mas ele trai. Eu pergunto a você, isso é amor? Trair a mulher dizendo que a ama, isto é amor? Claro que não. Mas ele sente amor pela mulher. Mas ele trai. Isto significa que ele ama? Não. E tem muita gente nessa condição. Diz para a mulher que ama. Até sente carinho por ela. Sente um certo afeto por ela. É até por isso que não deixa. Mas gosta de fazer aventuras com outra. Gosta de ter prazeres sexuais com outra pessoa. Ou seja, isto não é amor. É mentira. E se caso essa mulher venha descobrir, e o marido lhe falar de novo, eu te amo, logo ela vai entender, mentiroso. Vamos dizer que ela pega uma mensagem de celular, pega alguma coisa. Quando o marido vier de novo dizendo, eu te amo, ela vai dizer, mentiroso. Gente, nós muitas vezes agimos assim com Deus. Nós dizemos que amamos Ele, mas é só por palavra. Dizemos que amamos Deus, mas é só por sentimento. Quer ver uma situação? Vá lá, na boca de uma droga, onde os jovens vendem droga, e pergunte para eles, você ama a Deus? E todos eles vão dizer para você, sim, eu amo a Deus. Ok, então você ama a Deus, mas está usando droga? Sim. Entre num bar e pergunte se todos aqueles que estão se embriagando, eles amam a Deus. E você vai ouvir que eles vão dizer, eu amo a Deus. Entre num prostíbulo e pergunte se todos amam a Deus. Vão dizer a você que amam. Vá numa balada de jovens e pergunte a cada jovem. Jovem, tudo bem com você? Você ama a Deus? Eu amo a Deus. E ali dentro ele está fazendo tudo o que desagrada a Deus. Olha aí, como você pode me dizer que você ama se você faz tudo o que desagrada? Como você pode dizer que você ama a Deus se você não é capaz de deixar essa festa por amor a Deus? Então, jovem, você ama essa balada, não ama? É por isso que você está aqui, você gosta dessa balada. Só que, por amor a Jesus, você é capaz de deixar essa balada? Não. Então, você não ama Jesus. Então, a gente prova que a gente ama por aquilo que a gente é capaz de renunciar por quem a gente ama. Então, tem muita gente dizendo que ama a Deus, mas é mentira. Não amemos só com palavras, não amemos só com sentimentos, amemos a Deus de verdade. Amemos Jesus com atitudes. Eu gosto muito de São João, ele vai dizer assim para nós. Aquele que diz que ama a Deus, amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Então, se você diz que ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Então, eu amo a Deus, mas não obedece os seus mandamentos? Então, me desculpa, gente. Me desculpa. Eu não posso aqui ficar floreando, não. Eu não posso aqui ficar falando de amar Jesus com amor romântico. Com amor platônico. Com amor, um amor que não existe. Um amor sentimental. Eu não quero alimentar em você um amor sentimental. Eu preciso aqui falar para você de um amor de atitude. Eu preciso falar aqui para você de um amor de atos. É este amor que Deus quer. É este amor que Deus quer. Se você me ama, obedece os mandamentos. E na prática lá, o terceiro mandamento, não faltar na missa. Então, se você ama a Deus, vai para a missa todo domingo. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, se você ama a Deus, honra teu pai e tua mãe. Quinto mandamento, não matar. Então, se você ama a Deus, não mate as pessoas dentro de você. Não guarde mágoa no coração. Perdoe as pessoas. Pronto. Você diz que ama a Deus. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Então, não faça relação sexual fora do seu casamento. Você não diz que ama a Deus? E assim vai. Se você diz que ama a Deus, obedece os mandamentos. Por isso que a imitação está dizendo. Feliz de quem compreende o que é amar Jesus. Porque nem todo mundo está compreendendo. Amar Jesus é desprezar a si mesmo por causa dele. Olha que forte isso. Desprezar a mim mesmo por causa dele. Não é à toa que Jesus falou. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, aquela baladinha que eu falei no início do jovem, é uma baladinha mundana. É uma baladinha onde todo mundo fica com todo mundo. Onde tem droga, onde tem bebida. Não é um lugar onde um jovem de Deus deve estar. Em quem ama a Deus deve estar. Não é um lugar. Então, mas eu gosto de estar lá. Eu me divirto lá. Ok. Mas se você ama a Jesus, você vai desprezar a si mesmo. E você, por amor a Jesus, vai deixar de fazer uma vontade sua para fazer a vontade de Deus. Eu gosto de ter relação sexual com a minha namorada. Ok. Mas por amor a Jesus, você vai deixar de ter relação sexual com a sua namorada porque você ama a Jesus. Eu estou com tanta preguiça de ir para a missa hoje. Eu devia ficar em casa. Trabalhei tanto essa semana. Eu não vou para a missa, não. Por amor a Jesus, eu vou à missa. Então, é desprezar a si mesmo. Renunciar à sua vontade própria por causa do amado. É preciso deixar um ser amado por outro. Gente, que bonito isso. Deixar um ser amado por outro. Talvez você ama essa festa. Então, você vai deixar a festa que você ama por um outro amor. Por quê? Quem é que ganha a briga? O amor maior. O amor maior ganha. Mas é triste ver que tem gente que... O amor maior é a festa. Então, deixa Jesus por causa da festa. Deixa Jesus por causa da droga. Deixa Jesus por causa do sexo. Tem gente que está deixando Jesus por causa do dinheiro. Tem gente que está deixando Jesus por causa do lazer. Por causa do descanso. Por causa do shopping. Eu não fui na missa porque estava no shopping. Você está deixando Jesus por causa de quê? O que você tem amado? Quantas pessoas estão deixando Jesus por causa de outra pessoa? Então, em vez de você trazer essa pessoa para a igreja, é o seu namoradinho, a sua namoradinha. Em vez de você trazer ela para Deus, em vez de você trazer ela para a igreja, ela está te tirando da igreja. Ela está te tirando de Deus. Então, um amor que é o seu namoradinho está te tirando do outro amor, que é Deus. Só que deveria ser o contrário. O amor que é Deus devia tirar esse outro amorzinho que você tem. Então, meu amigo, aqui é o seguinte. Eu vou seguir Deus e não vou deixar de seguir Deus por causa de você. Então, se você não quer deixar eu seguir Deus, se você não quer viver castidade comigo, se você não quer seguir as coisas de Deus comigo, então tchau. Olha que bonito, o amor é preciso deixar um ser amado por outro. É preciso deixar o namoradinho que você ama por outro amor, que é Deus. É preciso você deixar a festa que você ama por Deus. É preciso deixar os prazeres dessa vida que você ama por Deus, por amor a Deus. Por quê? Porque Jesus quer ser amado acima de tudo. Jesus não aceita ficar em segundo lugar. Não aceita, não adianta, não tem conversa com Ele. Jesus quer ser amado acima de tudo. Acima das festas, acima dos prazeres, acima das pessoas, acima da sua família. Olha, aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, nem meu pai e minha mãe eu posso amar mais do que a Deus? Claro que não! Você vai amar a Deus acima de tudo? Se eu amasse pai e mãe mais do que a Deus, eu não estaria hoje sendo padre? Porque um dia eu tive que deixar pai e mãe. Literalmente, com 18 anos de idade, saí de casa por causa de um outro amor. Saí de casa por causa de um outro amor. E era Jesus me chamando para ser padre. A gente precisa ser capaz de deixar um amor por causa de outro amor. Então, talvez você ama muitas coisas nesta terra. Esteja disposto a deixar tudo por causa de Jesus. Porque Jesus quer ser amado acima de tudo. Amém? Jesus quer ser amado acima de tudo. O amor da criatura é enganoso, imutável. Tudo que é criatura é enganoso, é mutável, é imperfeito. O jeito que as pessoas nos amam, o jeito que a gente ama as pessoas é mutável, é imperfeito, é limitado. O amor de Jesus é fiel e constante. Aliás, você está fazendo uma troca magnífica. Nunca pense você que trocando o amor das criaturas, o amor dos prazeres deste mundo, pelo amor de Deus, você está perdendo. Não. Eu sempre testemunho isso. Porque eu, imagina, 18 anos eu fui ser padre. 18 anos eu deixei, eu deixei uma namorada, eu estava namorando, deixei uma namorada, deixei o meu sonho de trabalhar, de conquistar meu dinheiro, de ter minha família. Deixei tantas coisas, deixei tantos amigos. Meu Deus, naquela época, e quanta gente me falou assim, você é louco? O que você está fazendo? Porque todo mundo via que eu tinha, eu tinha como ter sucesso na vida, seguindo o que eu estava seguindo. E de repente, de uma hora para outra, porque eu não queria ser padre de criança, eu não queria ser padre. Esse modo de querer ser padre, na minha vida, veio com 16, 15 para 16 anos. Então, imagina, um jovem vivendo sua vida normal, de repente, 15, 16 anos, Deus está me chamando para ser padre. E eu abandono tudo radicalmente, um amor me conquistou, um amor me cativou. E eu me lembro que muita gente me disse assim, olha, vai, mas eu te espero, porque você vai sair. Mas eu sabia, Paulo, que eu estava entrando na vida religiosa. Eu sabia porque eu estava querendo ser padre. Não era para me aparecer. Não é porque eu senti um sentimentozinho. Não é porque eu queria ter o poder do padre. Não, é porque eu amava Jesus. E esse amor a Jesus estava me convidando, estava me chamando. E se hoje, até essa pessoa que me falava, você vai voltar, quando me encontra, fala, é, você não voltou mesmo. E eu brinco com ela. Sabe por que eu não voltei? Porque não tem como voltar. E se alguém me pergunta, você não se arrependeu? Você não se arrependeu de ter deixado a sua namorada? Você hoje poderia estar casado, ter seus filhos, você poderia ter tido sua família, sua casa. Você poderia... Ei, não me arrependo de nada. Faria tudo de novo e talvez até com mais perfeição do que eu fiz. Eu não me arrependo. Pelo contrário. Valeu a pena. Ter deixado o amor da minha namorada para seguir o amor de Jesus. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Aliás, só foi por isso que eu terminei meu namoro. Porque eu namorei... Isso eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso aqui. Namorei uma menina que eu gostava dela desde os 11 anos de idade. A gente foi namorar quando eu tinha 17, porque eu tinha colocado na minha cabeça, eu já tinha uma consciência de que eu não devia namorar novo, que não valia a pena namorar cedo. Então eu esperei. Com 17 anos eu namoro essa menina. Só que existia um amor muito mais forte que batia no meu coração. E essa menina gostava muito de mim. E aí... Ela perdeu por outro amor. Não tem como brigar com esse outro amor. E você se arrepende, Frei? Não me arrependo. Só que você perdeu sua família? Não. Não. Eu tenho uma família muito maior. Eu tenho uma família que é a minha vida religiosa. Mas você perdeu seus filhos? Que perdi meus filhos? Eu agora tenho filhos espalhados pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro. Você, muitos de vocês que estão me assistindo agora, são filhos espirituais meus. Mas você se afastou da sua mãe, se afastou do seu pai, mas ganhei outros pais, ganhei outras mães. Pessoas que cuidam de mim como se eu fosse filho dela. Você perdeu de ter sua casa, mas agora eu tenho casa espalhada no mundo e no Brasil inteiro. Qualquer pessoa que me ama me acolheria na sua casa hoje. Você está entendendo? Eu não perdi nada, eu só ganhei. Então nunca ache que você está trocando. Você está saindo perdendo nessa. Porque parece que às vezes a gente deixar os amores da terra, a gente vai perder, não vai perder. É claro que eu estou falando de uma vida de padre. Eu não estou falando que agora você vai deixar tudo se você tem a vocação do casamento. A vocação do casamento é uma vocação linda. Se essa é tua vocação, siga tua vocação. Não estou falando que é todo mundo agora porque ama Jesus, vai abandonar tudo e vai ser padre, vai ser freira. Não. Mas eu estou querendo dizer que quando Jesus me chamou, eu coloquei ele acima de tudo, entendeu? Então não importa se você é casado, se você é solteiro, se você é padre, se você não é. Coloca Jesus acima de tudo. Ou seja, acima do seu casamento está Deus. Então não tem esse negócio de que não casei e o meu marido não quer deixar eu ir para a missa. Não tem esse negócio. Ninguém pode te proibir de ir para a missa. Ninguém pode te proibir de seguir Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer. É Deus acima de tudo. É no meu sacerdócio. É no teu casamento. É na tua vida de solteiro. É na tua vida de jovem. É você criança que me assiste. Aliás, quantas criancinhas me assistem aqui? Deus tem que estar acima de tudo. Deus é o primeiro. Deus é o que deve estar em primeiro lugar na sua vida. Quem se apega à criatura é arrastado para a queda. Então, se eu tivesse apegado à criatura, eu não conseguiria fazer nada por Deus. Eu não posso estar apegado à criatura. Claro, eu vou amar. Eu vou amar meu pai. Eu vou amar minha mãe. Eu amo. Mas eu não posso estar apegado a eles. Se eu tivesse apegado a pai e mãe, eu não conseguiria ser padre. Então, eu não posso estar apegado à criatura. Ei, você não pode estar apegado a namorado. Você não pode estar apegado à namorada. Você não pode estar apegado ao seu casamento. Não. Primeiro Deus. Deus acima de tudo. E apego nenhum à criatura. Amor, sim. Apego, não. Quem se apega à criatura é arrastado para a queda. Quem abraça Jesus está seguro para sempre. Você está entendendo? Ama-o. Ama-o. Ame Jesus. Ame Jesus. E eu quero viver a minha vida para dizer isso e pregar isso para o mundo. Ame Jesus. Ame Jesus. Eu quero dar a minha vida para isso. Para dizer para as pessoas. Amem Jesus. Vale a pena. Mas não amem Jesus com palavras. Não amem Jesus só com sentimentos. Ame Jesus com a tua vida. Ame Jesus com atitudes. Despreze a si mesmo. Obedeça os mandamentos. Assuma a cruz de Jesus na sua vida. Ame Jesus. Faze dele o teu amigo. Jesus quer ser teu amigo. Eu posso dizer com toda verdade, com toda sinceridade e coração. Jesus é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu converso com ele todo dia. Eu falo com ele todo dia. E sabe, eu que sou padre, eu não tenho uma mulher para partilhar a vida. Durmo sozinho na minha cama todos os dias. Mas eu tenho um amigo do meu lado. E esse amigo é Jesus. Com ele eu falo. Com ele eu converso. E nunca durmo sozinho. Nunca durmo sozinho. Ele é meu amigo. Deixei tantos amigos para estar aqui hoje. Amigos que eu era muito próximo. A gente fazia tudo junto. Mas agora faz tanto tempo que eu não os vejo. Mas eu não posso dizer que eu não tenho mais amigos. Eu tenho um amigo. Eu tenho Jesus. Claro que eu tenho amigos humanos também. Mas eu tenho Jesus. Ele é teu amigo. Ama Jesus. Faz dele o teu amigo. Se todos te abandonam. Porque os homens vão te abandonar. As pessoas vão te abandonar. As pessoas vão te abandonar. Ele não te deixará. Ele não te deixará. Não tolerará que no fim pereças. Deus não vai permitir que você pereça. Deus não vai te abandonar. Ele é amigo fiel. Mais cedo ou mais tarde. E agora eu quero que você entenda isso. Mais cedo ou mais tarde. Você vai ter que se separar de tudo. Você vai ter que abandonar tudo o que te separa de Deus. O que coloca. O que atrapalha o primeiro lugar de Deus na sua vida. Mais cedo ou mais tarde. Eu gostei disso aqui. Quer você queira. Quer você não queira. Quer seja pelo amor. Quer seja pela dor. Você vai ver que só existe vida espiritual quando você coloca Deus em primeiro lugar. Gente, eu tenho aprendido isso. Não tem como a gente não colocar Deus em primeiro lugar. Ou será pelo amor. Ou será pela dor. Deus só aceita ficar em primeiro lugar. Gente, que Deus te abençoe. Ame Jesus. Seja amigo de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.